Eu andava perambulando sem ter nada pra proprir Eu pedia a chão da cama para que me socorri Eu andava perambulando sem ter nada pra proprir Eu pedia a chão da chão da cama para que me socorri Foi a chão da cama que me ajudou, foi a chão da cama que me ajudou Eu devia ler três do santo que faz습니까? Foi a chão da cama que me ajudou, foi a chão da cama que me ajudou Eu devia ler três do santo que faz sentido o santo que faz rêve P başiundão na borda do céu Pã, 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 tudo bem da teu pra mim quem Pá, 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 partilha na bola do céu Pá, 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 o meu abril pra me quer Mas elas almas, não tá bendita E se pesavam na balança de Miguel Mas elas almas, não tá bendita E se pesavam na balança de Miguel O fogo não sarà Me mandou eu pedir, me mandou implorar O fogo não sarà Me mandou eu pedir, me mandou implorar Que essa das almas, que essa emine jantar Que eu vou seranta a longa de luchima em flora É só desalma, que é a gente me ajudar Eu vou se lembrar com o lugar de joelha e ainda Santo Antônio de Pemba, se cura, cura, se cura, montar Para o meu filho de Pemba, não posso cair, eu não posso tomar Mas como caminho, Pemba, mas como caminho, Pemba Mas como caminho, Pemba, mas como caminho, Pemba Mas como caminho, Pemba, mas como caminho, Pemba Mas como caminho, Santo Antônio de Pemba Mas como caminho, Pemba Não sou Oh Pbugva, não sou Aufara O Sarabá, meu senhor do monte, meu senhor Maraquinha O Sarabá, todo o povo da Bahia O Sarabá, meu senhor do monte, meu senhor Maraquinha O Sarabá, todo o povo da Bahia Ele é pai de cabeça, meu serpido no outro lugar Mas ele é pai de cabeça, meu serpido no outro lugar O vento que balança, as águas na Bahia Hoje em casa o Pedro vai lá no passar O vento que balança, as águas na Bahia Hoje em casa o Pedro vai lá no passar Hoje em casa o Pedro vai lá no passar Hoje em casa o Pedro vai lá no passar O Sarabá, meu senhor do monte, meu senhor Maraquinha E Spala em casa o Pedro vai lá no passar E Spala em casa o Pedro vai lá no passar Em lá na Bahia, vem lá pra uma 얼마 Eu vá lá no passar Mas eu fui na Bahia fazendo a Prometa ao Senhor do Pompei Que eu sem querer abri as mãos até uma vez Me ajuda a me fazer saúde ao Senhor do Pompei Me ajuda a me fazer saúde ao Senhor do Pompei Me ajuda a me fazer saúde ao Senhor do Pompei Pois nunca, nunca abandonei 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 Pois 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 nunca abandonei Fui com as almas, com as almas que eu conheci a Macomba Fui com as almas, com as almas que eu conheci a Macomba Fui com as almas que eu conheci a Macomba O pai Mané é um anguleiro, Ele é rei maior, Trabalhava na sua kibana, Ele é rei maior, O pai Mané é um anguleiro, Ele é rei maior, Trabalhava na sua kibana, Ele é rei maior, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Ele vai bater uma cumba até hoje a clarinha, Mas agora tem um ferro, Que não pode mais andar, Ele vai bater uma cumba até hoje a clarinha, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Ele vai bater uma cumba até hoje a clarinha, Lá na Angola tem um ferro, Que não pode mais andar, Mas não saia no mundéu Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar Bolsa Baiana, Bolsa Africana, Bolsa Divina, vem cá, vem cá Bolsa Baiana, Bolsa Africana, Bolsa Divina, vem cá, vem cá Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Doce gravo, doce rosa, a rua rinda que vinha do lado Doce gravo, doce rosa, a rua rinda que vinha do lado Filho de ver, vou esperar Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Quando batia seis horas, rinda velha pegava tambor Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Ô Marquinhos de São Salvador, chego na Bahia, tô carregado Eu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro No tempo da escravidão, cozinhava pra ela só Miza velha não quer que eu coma agora, mas cicque a viziló Miza velha não quer que eu coma agora, mas cicque a viziló A obra, mas cicque a viziló Viza tá o nó do cameo dos meus filhos Abôpla fazer este viável e giró Viza tá o nó do cameo dos meus filhos Eu plantei manteioca comida comigo Eu plantei manteioca comida comigo E plantei manteioca no pato mar E no velho cadê seu gocá Diz-diz-diz-diz na danela vintoulá Mas eu sonhei que eu estava na Bahia Lá no cantor, mas eu sambava a noite de dia Mas eu sonhei que eu estava na Bahia Lá no cantor, mas eu sambava a noite de dia Quando acordei uma baiana desse amor Era o recado do meu pai Xangu Quando acordei uma baiana me chamou Era o recado do meu pai Xangu Baiana do cantor, mas é baiana Baiana do cantor, mas é baiana Todo dia eu vejo a baiana do cantor Todo dia eu vejo a baiana do cantor Todo dia eu vejo a baiana do cantor Mas eu sou um homem, amarei a roda da roda baiana Aleia roda da roda baiana Vamos a Bahia descer na Bahia Vamos a Bahia descer, quero ver Vamos a Bahia descer na Bahia Vamos a Bahia descer, que é o que? É uma brisa velha, toda errada, ela vem na barriga Ai como é lindo o teu olhar, ai como é lindo o seu caminhar Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus, está chegando a hora, preto velho te despede, ele vai embora Eu digo adeus